Vou começar comentando que eu tenho conversado bastante com o Cruciol, eu acho que essa casadinha vai ter muita coisa que a gente vai tentar fazer boa aí. Por quê? Porque o Cruciol trabalha a parte fisiológica da planta, né? E se a gente pensar que quem usa a biologia do solo são as plantas, a biologia não faz sentido se eu não entender da fisiologia da planta, porque é a fisiologia da planta que vai mostrar como é que ela está usando esse recurso biológico e se beneficiando disso. Então existe um ponto-chave aí que chama risosfera, que é essa interface planta-solo, é um ambiente adjacente à raiz onde toda essa interação acontece e a partir dali toda uma reprogramação fisiológica da planta vai ocorrer. Então a gente está tentando unir esforços ali da parte biológica e da fisiologia para entender como isso acontece. Indo diretamente para a sua pergunta, o Cruciol orientou uma tese, o Éder estava na banca comigo nessa tese, que foi com os remineralizadores em cana-de-açúcar e ele viu respostas fenotípicas de campo e fez todo o screening do solo e foi difícil achar diferenciações. Então é muito interessante como ainda é diluído esse efeito em vários pontos que a gente não consegue às vezes tatear ou quantificar com as ferramentas tradicionais. Então ele fez uma análise mineralógica do remineralizador e mostrou algumas alterações, fez uma análise de fertilidade do solo e logicamente não mostrou nada de diferenciação, fez uma análise da composição desse material e tinha mais de 40 elementos, eu acho que essa é uma das pontas-chave, porque a gente sempre trabalha nutricionalmente o solo que a gente conhece, 14, 15, 17 nutrientes, quiser eleger diferentes diferentes aí, mas um grão de café exporta mais de 30 nutrientes ali dentro, exporta mais de 30 elementos. Então quer dizer, muito dos remineralizadores tem a ver com o que ele entra ali que a gente não conhece, que a gente não considera como nutriente, mas pode ser importante para processos ali no solo que a gente desconhece. Do ponto de vista biológico, quando eu estava nessa avaliação da tese, eu sugeri refazer a análise com algumas inferências de bioinformática, agora vou ser teórico, tá? Da parte de computacional de análise do material genético que a estudante tinha, com maior acurácia, porque ele tinha uma informação um pouco difusa ali, então a gente tinha muito mais ferramentas para aplicar, falando de bioinformática, como é que o computador constrói a biologia do solo baseada em formação genética, e a gente fez a parceria e a gente acabou de enviar essas análises aí, e a gente conseguiu ver uma boa diferenciação das áreas, ou seja, de quatro áreas que ele trabalhou, a gente tinha três áreas que diferenciavam a biologia do solo, tanto fungo quanto bactéria. E por que que diferencia? Essa é a pergunta mais importante, né? A gente não pode pensar assim, ó, um remineralizador é comida para o micro-organismo, sacanagem com os micro-organismos, vai dar aquela coisa mais difícil de comer para eles comerem? Se for dar comida boa para eles, você dá a glicose que é mais fácil, né? Mas você pode pensar que isso é uma entrada no ambiente de um material a ser usado como, como é que eu vou explicar isso? Como uma isca, né? O que que é uma isca? Vamos pensar assim, todo organismo no solo, em qualquer ambiente, vive quando ocupa um espaço, a gente chama isso de nicho, né? Se eu tenho um nicho para organismos que comem fósforo não solúvel, ele fica no solo, né? Se eu coloco fósforo solúvel, pode ser que esse organismo que come fósforo solúvel, ele vai comer o fósforo não solúvel, come solúvel também, mas o outro come mais rápido que ele cresce. Então, quer dizer, quando eu só tenho uma fonte nutricional, eu tenho uma prevalência de organismos mais rápidos, isso tem nome em biologia, tá? Chama copiotróficos, cresce mais rápido e domina o sistema. Quando eu entro com elementos que têm outras formas, ele pode servir como manutenção ou preservação da atividade biológica daqueles menos favorecidos, isso tem a ver com o equilíbrio biológico do meu sistema. Então, a gente está vendo que não é um nutriente, não é a comida para o micro-organismo, mas pode ser um gerador de nicho, tanto do ponto de vista nutricional, como do ponto de vista de organização física do solo, né? Novos espaços a serem ocupados por micro-organismos. É só uma sugestão baseada no que a gente está vendo, mas que abre um leque para entender melhor essa interação entre ruminizadores e biologia do solo. Pode passar por esse condicionamento, tanto nutricional quanto físico do meio ambiente. É mais ou menos essa linha que a gente tem trabalhado e tentado contar a história do trabalho dessa menina. Lógico, é só o primeiro trabalho, né? Eu sei que tem uma infinidade de ruminizadores que a gente pode estudar, diferentes condições, mas a gente tem achado ali algumas evidências que estava difícil de achar quando olhava para outros pontos do solo. Música 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 Música